Oi gente, tô aqui pra gravar. Hoje eu vou gravar o rio que eu mostrei pra vocês de longe no último vídeo. Aquele rio, sabe gente? Então, eu vou mostrar ele de perto. Vim aqui embaixo pra poder mostrar pra vocês. Olha só gente, ele é muito bonito. Ele é... a água dele é transparentezinha, já entrei nele algumas vezes, acho que foi uma ou duas vezes. A água dele é bem geladinha, só que no calor é muito bom de entrar. Mas no frio, né? Tipo, acho que agora tá fazendo um friozinho. Aí não é nada bom de entrar, né gente? Congelar... Ai, eu vim aqui de mais de perto pra poder mostrar pra vocês, gente. Olha. Olha, tá vendo? A água dele é bem gelada, tá super gelada. Estão conseguindo ver, gente? Olha. Mas a água dele é uma delícia de entrar no calor. E ele é muito lindinho. Vai de lá... Até lá. E era isso que eu queria mostrar pra vocês, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês de onde que eu filmei ele no último vídeo. Foi bem longe que eu tive até que aproximar a câmera. Hoje eu vim aqui, tipo, tô perto dele mesmo. Tô filmando pra vocês. Agora eu vou mostrar de onde que eu filmei. Tá vendo aqui, gente? Eu tô na parte de baixo da casa. Eu já mostrei a parte de baixo da casa. Só que aqui é a outra parte de baixo, que fica embaixo... Da parte de baixo do galinheiro. Entenderam, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês de onde que eu filmei. Eu tô aqui embaixo, olha. Aqui, tá... Embaixo da parte de baixo da casa. O rio tá lá. Eu filmei de lá de cima, gente. Tá vendo? Tipo uma escadinha de terra. Tá. Aí lá... Eu filmei de lá daquele poste, gente. Bem longe, né? E agora eu vou subir. Que era isso que eu queria mostrar pra vocês. Aqui é bem difícil de subir, gente. Tenho medo de cair. Tô escorada aqui pra poder subir, gente. Olha. Tô escorada aqui. Mas eu sei subir aqui a escada. Nunca caí da escada. Que eu me lembre, não. E era isso, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, gente. Tchau! 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 Tchau!